O movimento de crianças no aeroporto e rodoviária de Vitória é intenso no verão. Em alguns casos, é necessária autorização da justiça para viajar. Mas o juiz da primeira vara da infância e da juventude afirma que os problemas relacionados a viagens têm diminuído. Acompanhe na reportagem de Thaís Vale. Denise teve dificuldades para viajar com o enteado de Mantena, em Minas Gerais, para Vitória. Como eu não sou nada dele, então foi complicado. Porque eu tinha comprado passagem para 5 horas da tarde, aí não deu para trazer ele porque o motorista barrou a gente na entrada, né? Falou como não tinha autorização escrita, aí não podia trazer. Para não perder a viagem como Denise, muita gente liga para a primeira vara da infância e juventude de Vitória. Nessa época do ano, o telefone não para de tocar. Dez anos tem que ter autorização da mãe, tá? Na rodoviária, o agente voluntário mostra o bloco com as autorizações judiciais preenchidas em apenas uma manhã. Esta mãe se antecipa e autoriza a filha a viajar com a tia. Nos casos em que a criança precisa de autorização da justiça para viajar sozinha, os pais devem procurar a vara da infância e juventude de onde moram. Mas, na rodoviária e aqui no aeroporto de Vitória, também existem os postos de atendimento para facilitar a vida do cidadão. Eles funcionam de 8 da manhã às 6 da tarde. Apenas com fins, em Minas Gerais e Vitória, no Espírito Santo, mantêm postos da infância e juventude nos aeroportos. Aqui, ele existe há mais de 10 anos e o serviço é rápido. Se os pais levarem todos os documentos necessários, a autorização é expedida na hora. Nessa época, são 30 a 40 por dia. A supervisora pede para que os pais se antecipem. Que elas venham com uns 2 ou 3 dias de antecedência, principalmente nesse período de férias, porque o movimento é muito grande. Então, às vezes, a pessoa chega aqui em cima da hora e não tem como a gente atender. Então, tem que pedir para adiar voo, essas coisas. Então, vindo com 2 dias, já fica mais fácil. Mas, antes de procurar a justiça, é importante saber se a viagem da criança é ou não um caso que exige autorização. O artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece as regras. Esses artigos orientam muito bem como as pessoas devem fazer no sentido de suprir a autorização de viagem de crianças e adolescentes. Obviamente que o problema evolui quando ausente os pais, ou ausente um guardião, ou ausente um tutor. Havendo uma criança ou adolescente com essa condição, as coisas se tornam mais fáceis, tanto para o exterior como na viagem nacional. Com a resolução 131 do CNJ, criaram-se certas diretrizes para a viagem ao exterior. A resolução 131 cria vários mecanismos em que não há necessidade de entrar com pedido em juízo. Lembra da Denise? Agora ela vai viajar com a sobrinha e já sabe todos os caminhos para uma viagem tranquila e segura. A gente tem que estar se informando antes as coisas, ligar, perguntar, para não ter depois complicação. Ao mesmo tempo, quando for viajar também e ir na vara da infância e juventude, quando não é parente, é bom procurar, para não ser barrado no meio do caminho e perder passagem também. Então o importante é aproveitar a viagem? É aproveitar a viagem.